O que é um recorde mundial? É quando você é o melhor do mundo em alguma coisa. Então, você é campeão e seu nome vai para um livro. Aqui estão os campeões de corrida, salto, natação. Papai, eu queria que o senhor estivesse no livro. Eu estou no livro. Não. Sim. Papai Pig é campeão de salto em poças. Uau. Ninguém derrotou ainda. Eu acho que eles nunca vão. O próximo evento é salto em poças. Fala de Deus. Menino Rei, diria que a televisão não vai saber quem foi que morreu. Não, mãe. Cala a boca, seu misericórdia. Eu estou. Nota de falecimento. A família de Clemêncio Aguiar Batista tem todo o dever de comunicar o seu falecimento ocorrido hoje. Seu corpo está sendo velado na residência da Filomena, em frente à casa da Dona Bibi. O sepultamento será hoje, às 4 horas da tarde, no cemitério. Seu sogra tem entrada livre. A família agradece por este ato de fé e solidariedade cristã. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Tudo que eu queria era saber. E atenção. Nota de falecimento. A família de Clemêncio Aguiar Batista. Caramba, velho. Seu Cremêncio morreu. Ocorrido hoje. Meu Deus do céu. Onde nós estávamos? Não, tá. Beleza então, cara. Só um assalto, porra, pra sua. E atenção. Nota de falecimento. A família de Clemêncio Aguiar Batista tem o doloroso dever de comunicar o seu falecimento ocorrido hoje. Seu corpo está sendo velado na residência da Filomena, em frente à casa da dona Bibi. O sepultamento será hoje... Nossa, Otávio. Seu Cremêncio faleceu, cara. Aquele que o pessoal chama de maninho, cara. Pois é, rapaz. O cara de são acabou de passar aqui, mons. Faleceu. Era um cara tão bom, velho. Caralho, mano. Assaltei esse cara faz umas duas semanas. Porra. Isso é um assalto, porra. Não. Cara, faz o seguinte. Eu te liguei depois, Zé, que eu tô sendo assaltado aqui agora. Eu vou passar aqui o celular aqui pro rapaz. Depois eu falo com você, viu? Então, falou. Vou correndo pro velório. Vou correndo pro velório. Música Tchau, tchau. 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 Nota de falecimento. Nota de falecimento. Nota de falecimento. Infolecível! Fazer uma parceria com o senhor O senhor dá um patrocínio pra gente Um apoio E no final do vídeo A gente coloca o nome lá da funerária Pra dar aquela propaganda E eu tenho certeza Que vai aumentar muito as vendas do senhor O senhor não tem nada a perder Pois é No que vocês precisar aqui Nós vamos estar ajudando aqui, entendeu? E o seguinte Qualquer um de vocês que morrer primeiro Nós vamos estar ajudando com o caixão Entendeu? Fechado! Fechado!